Bom dia, bom dia meus amigos, vamos lá O André tá com um problema numa máquina lá que tá com 2,7 kg de pressão lá Mas ele não informou qual era a temperatura mostrada no display Acredito que esteja elevada Então vou explicar pra vocês aqui como eu diminuo essa temperatura Eu tô aqui de posse aqui no simulador de sensor, simulador de PT100 E tá aqui a plaquinha da HMC3 Atrás vocês vão ver este botãozinho aqui, ó Esse aqui que a gente vai fazer o ajuste dele, pra entrar no preset, ó Eu vou apertar ele primeira vez, ó Ele travou lá no 139, que é a temperatura incorreta Vou apertar de novo, vai aparecer essa sequênciazinha de zeros aqui Esse botão de cima eu vou andar A casa decimal eu quero diminuir a temperatura, tá O botão de baixo eu vou presetar aqui quantos graus eu quero que ela diminua Ó, 5 graus, tá Vou apertar de novo, atenda a próxima casa decimal Vou apertar mais uma vez pra ele parar, tá Por que que eu pertei pra parar? Porque eu coloquei o sinalzinho de menos Eu quero diminuir essa temperatura, eu não quero aumentar Então eu vou apertar aqui, ó, vai aparecer o sinalzinho de menos lá, ó Feito isso, eu aperto os dois botões simultaneamente pra poder gravar essa informação, ó Ok? Obrigado, qualquer coisa é só mandar um zap, hein galera E não esqueça de assistir todas as segundas-feiras Agora tem um curso muito bacana aí com o professor Celso Ele tá matando a pau, filho Vocês vão ficar bons demais E ele também tá bolando uma gigazinha lá pra gente Vai ter novidade aí, hein Até logo